Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cris Rezende e você tá no canal Games. Nesse explicadinho eu trago pra vocês o jogo Hidden Dragon. Esse jogo foi desenvolvido pela Oasis Games e chegou no mercado em setembro de 2017. Ele saiu só pra PS4 e pra PC. Agora, sem mais delongas, bora pro gameplay. E aí pessoal, estamos aqui com o Hidden Dragon Legend, tá bom? Bem, esse jogo aqui eu tenho muita coisa pra falar dele, porque eu adorei. Tá, vamos lá. O New Game tá pra gente começar do zero e eu vou explicar muita coisa, mas eu já vou falar algumas coisinhas antes pra vocês, tá bom? Então eu vou aqui, não continue, mas eu não vou continuar não. É só pra abrir essa tela aqui pra mostrar pra vocês o seguinte. O jogo, ele é um jogo de hack and slash com plataforma idêntico ao estilo do God of War, tá? Então quem conhece o jogo aí do Bom de Guerra, né? Do Clayton, sabe o que eu tô falando. E aí aqui nesse caso, você tem as roupas, né? Que você pode customizar. Você tem aqui, ó, os combos, né? Ah, cria aqui um combo, né? Esses aqui já estão. Esse aqui tem que pagar pra desbloquear, ó. Power Brat, né? E pra desbloquear, ó, tem que pagar lá, upgrade, menos 100. Tá vendo? É todo um jeito aqui que dá pra ver direitinho lá, menos 100, tá? E aí eu tenho, ó, 3.802. Então dá pra pagar isso aí, tá bom? Pra desbloquear, beleza? Eu já joguei esse jogo várias vezes. Fácil, médio e difícil. Vai ter aquele fator replay, você joga com as armas e as coisas que você já conquistou do final anterior. Então é bem idêntico ao God of War, tá? A mecânica. Quem não jogou o God of War vai ficar um pouco perdido no que eu tô falando agora nesse sentido, tá? Que é um jogo que você vai jogar ele até o final, depois você pode jogar ele de novo numa outra dificuldade, mas mantendo todas as conquistas anteriores. As armas, os upgrades e tudo mais, tá? Aqui são os sutras, né? Sutra, gente, vem do... é indiano, né? É pra passar conhecimento, transmissão de conhecimento, né? Transmissão de lições, e isso é muito usado no hinduísmo e no budismo, né? E aqui os sutras, que é um retalho, né? É um fio condutor. Então são várias frases, etc., que vão transmitindo conhecimento. É uma forma de... é como se fosse você juntar tudo em textos, tá? Por isso tem essa pegada sutra. E aqui os sutras, na verdade, são os ensinamentos. Então, teoricamente, aqui você vai adquirindo pedras específicas aqui no jogo, matando o boss e achando em baús. E aí, por exemplo, igual aqui, ó, essa aqui, ó, faltam uma, eram três. Aí eu abro esse sutra, né? Aí dentro desse ensinamento, eu tenho condição de fazer upgrades de ataque, defesa e algumas outras características especiais. Então vou dar o exemplo desse primeiro aqui, que é o primeiro que a gente abre, que ele é, né, o... a fonte, né? Olha lá, eu tenho mais 220 de HP, o ataque mais 13. Isso é o que eu tenho de bônus, porque eu subi cinco níveis, tá? Eu fui pagando pra subir cada um dos níveis. Depois que eu subi os cinco, eu paguei mais um, que é o... Que é o... olha lá, é o Breakthrough Completed. Que é o quê? Eu abro o Breakthrough, que é uma característica especial daquele sutra. Aqui naquele caso é assim, ó, mata os inimigos pra adquirir mais pedras da alma, tá bom? É o que vai acontecer aqui nesse caso. Eu vou mostrar pra vocês o que é cada um dessas coisas. E agora eu tô nesse aqui, ó, que é o Stealth, né? Que é o Sorrateiro lá, que é o do... é o do Mão Leve, né? E aí, ó, matando, né, os Kill Points, né? Que matando você vai ganhando eles, né? Pode reduzir o dano recebido. Os Kill Points, eles vêm em forma vermelhinha, igual no God of War. E o de Mana, azulzinha, igual o God of War. Então é um jogo que se inspirou no God of War, mas com uma temática ocidental, tá? E, de fato, assim, dadas as proporções, é uma experiência muito parecida com o God of War 1 e 2. E eu adorei por conta disso, tá? E aqueles dois do PSP também, né? O Ghost of Spatars e o Chains of Olympus, tá? Então aqui, ó, eu vou sair fora, na verdade, e vou começar um new game pra vocês. Zerão aqui, ó, Create, beleza? Pra que vocês conheçam um pouco do jogo e da história. Vocês estão vendo ali, Prison, Prison, é, eu tô legal aqui. Depois eu vou sair daqui, porque tem informação aqui onde eu tô. E aí, nós vamos começar aí, nessa prisão louca aí. Ah, e aí ele vai começar a entender. Eu não vou contar muito da história, não. Então, eu acho que o jogo, ele conta a história inteira. É só você acompanhar, você vai entender o jogo todo. Não tem que depois ficar tentando reinterpretar o que aconteceu. Então é um cenário bem... Pós-apocalíptico, que na verdade aqui é uma prisão, mas assim, foi feito uma chacina nessa prisão, assim. O povo chegou lá e deu ali. Aí deu os ratos, olha, muito louco, cara. O gráfico desse jogo, inclusive, ele é um gráfico realmente nessa virada do Playstation 2 pro Playstation 3, né? Você tem algumas coisas aqui que já tem um nível de refinamento de um Playstation 3, né? Mas o gráfico dele, em muitos momentos, igual agora, por exemplo, mais quadradão assim, lembra mais o Playstation 2, né? Eu não dei nada por esse jogo, a verdade é essa. E aí, né, claro, fui pagar pra ver, comprei numa promoção, comprei muito barato. Nossa, mas valeu cada centavo que eu joguei ele no Easy, depois no Normal, depois no Hard. E aí vai abrindo mais coisas. Aqueles sutras todos você não vai conseguir abrir na primeira partida, assim como achar todas as armas, tá? Tudo isso vai acontecer só nos replays, assim como é no God of War. Então aqui, ó, eu comecei o jogo, eu tô controlando, tá, o boneco. E agora eu vou ter que sair fora aqui. Vou ficar aqui, ó, tá? Porque apareceu ali em cima uma barra de live que vai aparecer de novo. Fiz assim, ela apareceu, mas por enquanto tem nada. Eu não tenho o que fazer aqui, eu não tenho nada, eu só tô andando, porque ele não tem função ainda, tá? Ele vai andar aqui um pouquinho, ele tá saindo fora aqui desse local, né? Que o texto fala que é a prisão, ok? Quando cai os bichos, assim, treme aqui o controle. É um som mais de ambientação, etc. E a direção de câmera do jogo, né? Ó, aperta o... coisa. Isso aí, quando você quiser abrir um baú, interagir, é assim. Ele achou a máscara, que ficou pra trás, que é do povo aí do organization, ó, a organização. É uma galera que tá matando todo mundo, etc. E parece que eles são enfeitiçados, alguma coisa do tipo, né? Essa máscara que eu obtive, ela já me dá pontinhos ali, ó. Ganhei 50 ali em cima, né, vermelhinho. Esses pontinhos servem pra eu desbloquear. Eu ganho eles também matando, tá? O povo. Vem aquelas esferinhas vermelhinhas, igualzinho, cara. Igualzinho God of War, tá? Só que eu não tô falando em nenhum momento isso pra desmerecer o jogo, né? Ah, é uma camp... Não, eles pegaram toda a ideia do God of War, claro, né? Dadas as limitações de orçamento, né? E fizeram isso dentro de um jogo com essa temática de samurai, né? De espadão, né? Artes marciais, né? E que eu, particularmente, adorei, né? Assim como o God of War, que é baseado na mitologia grega, né? Então, gostei mesmo. Espero que vocês gostem também. Vou... Eu tô, né? Me estendendo aqui um pouco na explicação. Enquanto ele tá fazendo esse caminhado aí, porque vai ser por agora. Aí vai ter a novelinha. Eu vou pular, né, galera? Pode ficar tranquilo aí, que o objetivo aqui não é esse. Olha só, essa perspectiva do teto, né? Aí ele tá saindo fora, mas ele tá mal pra caramba. Tomou uns goró. À medida que você vai evoluindo no jogo, você vai tendo acesso a roupas também, né? Então, pronto. Aí agora ele vai me ensinar, ó. Então agora o personagem tá aqui, né? Ele tava muito mal e já tá correndo. Menino! Seguei Toreite. E aqui, ó. Pulou. Pulou duas vezes, ó. Pulo duplo. Beleza? E tem as pancadas. Mas que aqui, nesse caso meu... Ah, inclusive é aquelas malandragens, né? Aqui, ó. Já tem baú escondido. Então, esse jogo tem tudo isso. É tipo um Nok Kong, assim. Você tem que ir pra direita. Dá uma olhadinha na esquerda antes, que pode ser que tenha alguma coisa. Tá? Aí vai encontrar com a turma aí, ó. Aí sempre vai aparecendo o rank dele, né? Dentro da hierarquia, né? E se é humano, se é robô, etc. Você vai... À medida que você tem o primeiro encontro... Olha, tem uma espada ali, Ruska. E aí ele já tá me ensinando. Aí, ó. Peguei ela na parede. Esse aqui é o combo tradicional com ela fraca. E com ela forte. Esse aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Só que eu posso jogar pra cima também. Aqui ele não vai jogar. Ó, jogou. E agora eu posso bater pra baixo, tá? Tremeu as bases. Vai embora, vai embora. Então, tem o golpe aqui, assim, ó. Eu posso jogar pra cima, ó. Esse é o fraco. Esse aqui é o forte. Ó. Ó. E essa rodadinha, isso é muito God of War. E pra cima também, ó. Só que o pra cima no forte, ó. Ele dá o combo. Ó. Posso dar um, dois, três e, ó. Puf. Sacou? Vai, filhão. É isso aí. Tá bom? Pra quem acompanha a live entendeu. Vai, filhão. Então, vamos lá. Peguei mais um objeto de coleção. Ah, o pauzinho. Eu já tinha entrado aqui. Desculpa. Eu ia apertar pra vocês verem. Vou apertar daqui a pouquinho. Aí ele vai contar o negócio. Eu vou segurar aqui pra dar aquela pulada marota. Pronto. Aí, ó. Agora sim. Agora veio a turma. Agora é a turma. Eu gosto da turma. Eu gosto da turma. Aqui tá ensinando, ó. Que eu posso dar o dash, tá bom? Então, o jogo, ele já vai te ensinando tudo também. Você não tem que preocupar com nada. Então, é essa pegada de plataforma com hack and slash, né? Que é muita gente, né? Eu considero isso, sinceramente, uma plataforma. O povo, assim, quando um jogo foge um pouquinho do padrão, já tem que ganhar outra classificação. Aí a gente tem um milhão de classificações. Aí você fala, Cris, é esse como monstro aí, cara, 45 que tava ali. Beleza. Isso é só pra poder ganhar um bônus. Vezes, dois, vezes, três. Bônus de quê, Cris? De dano? Não. Bônus ali, ó. Das pedrinhas. Tanto a azulzinha que eu tô ganhando ali, quanto a vermelhinha. Tá bom? A vermelhinha é pra eu gastar com alguns upgrades e a azulzinha, vocês vão ver. Aí vem o... Pronto. Então, acabou o prólogo, tá? Aí o que eu vou fazer pra vocês terem uma perspectiva melhor do jogo? Eu vou dar uma acelerada, eu vou cortar o vídeo e vou mostrar alguns pedaços. Boss de escala gigante que tem, entendeu? Umas coisas muito monstros. E os boss aqui é muito massa, os enfrentamentos, né? Ele capota, aí a menina acha ele. E aí vai dar problema. Não vou contar qual que foi o problema, já saí fora do problema, tá? Pra não estragar a surprise, tá bom? A história é bacana, a história é muito legal. E aí o que acontece? Eu vou fazer esses cortes pra vocês conhecerem, tá? Eu tô aqui, galera, jogando até o primeiro boss, vamos dizer assim, tá bom? Só pra vocês verem como é que é a dinâmica do jogo. O jogo tem muitas plataformas, muitos puzzles, muitos daqueles que você tem que abrir uma alavanca aqui, outra aqui, outra lá. Tá? Ó! Ó! É agora, ó lá! E eu não tenho faquinha. Eu queria ter faquinha. E aqui ele tá falando, apertar pra baixo, restaura lá. Eu tenho cinco poçõezinhas. Esse é o primeiro, o chefe. Ó! Fugiu. Ai, caramba. Aqui, ó, você ficar batendo assim, ó, ele vai ficar amarelo. É igual um jogo de luta, assim, ele não aceita mais o combo, né? Pelo life dele, você já vira que a coisa... Ó! Sai de fora. Quando ele tá ali no amarelo, ele não vai aceitar se ele ter rompido o combo. Aí, o que você tem que fazer? Uh! Dash! Errado. É ruim pra dedão. Você é muito... Vou tomar um pouquinho de gummy aqui, né? A vida não tá fácil, não. Joga pra cima. Pra cima aí, ó. Emenda três pra baixo. Ah! Pronto. E sai fora. Ó! O cara ficou... Tunteou. Tunteou. Ó! Nossa! Sai fora. O cara é muito louco. No! O cara ficou macho. O cara ficou nervoso, velho. O cara ficou nervoso. Sai, 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 sai. Aí! Ó! E tem um jeito legal de você fazer essa esquiva, dando contra-golpe. Mas aqui não dá ainda, porque esse é o primeiro dos primeiros e o primeiro, né? Já era, meu amigo. Então vocês podem ver o seguinte. Não dá pra ficar só batendo, não. Tem que entender a hora certa de bater, a hora certa de sair. Joga pra cima. Tá? Hã? Que isso? E esse é o mais bobão, que ele nem é um boss, assim, né? É um capitão, né? Os outros, cara, é tudo samurai com as armaduras monstros. Tem uns que são robôs, assim, né? São as máquinas, os mechas, né? Os caras botaram tudo de bom aí pra nós. Eu quero é pular. Eu quero pular. Templo do Cavalo Branco. Aí ele vai aí, ó, que tem a... Deixa eu ver, não tem como pular, não. Agora vai pegar a chave. Beleza? E aí, nós vamos... O pau vai quebrar. Pronto. Agora ele tá indo pra caverna. Tem fase pra nadar, etc. A partir de agora, galera, eu vou fazer um corte pra apresentar a vocês o resto do jogo. A mecânica do jogo tá explicada. Não tem mais o que falar. Você vai adquirindo armas e ao longo do jogo, né? Você vai encontrando essas armas. Você tem uma arma secundária com a faquinha. Eu já vou falar ela daqui a pouquinho. E que vai encontrar também, né? Você vai melhorando no jogo. Você vai adquirindo outras habilidades. E tem os combos, obviamente, né? Que podem ser feitos e desbloqueados pra dar um up maior aí. Além disso, você consegue fazer com aquele mesmo dinheirinho. Você vai ganhando umas moedinhas amarelas, que são umas gemas, pra fazer upgrades específicos nas armas. Vai subindo o nível da arma. Tem armas de três estrelas, quatro estrelas. Em resumo, você pode subir três, quatro níveis. Que vão dar um buff ali, obviamente, de ataque nelas. E todas as armas têm uma habilidade especial, uma característica especial, seja lá qual for. Aí cada uma tem o seu próprio texto. Assim como os sutras, que é destinado ao personagem como um todo. Essa direção de arte, as perspectivas de câmera, agora vai começar o jogo. Por isso que eu quis deixar até aqui, tá bom? Pronto, começamos o jogo. Esse jogo, ele tem essa pegada do God of War, assim. Tem esse tipo de direção de arte, né? E quando você tem muitas plataformas, dá aquele close, né? Quer dizer, abre o plano, né? E aí você vê todas as plataformas que você tem que passar e vai dando close até chegar em você. Pra você entender, ah, eu tenho que fazer esse caminho. Então, assim, é bem dentro dessa pegada, né? Aí, ó. É como se fosse, né? Eu joguei o prólogo, né? E entrou agora aí o jogo. A trilha sonora, tudo. Eu achei o jogo muito, muito, muito bem feito. Lembrando, gente, que eu sou gamer raiz e eu não avalio o jogo por questões gráficas, né? Ah, o gráfico ia ser melhor. Sim, pode fazer ele ultra realista. Mas o jogo é que importa. E eu gostei bastante do jogo. Que tá dentro dessa mecânica. A única diferença é que você não passeia na plataforma. É, ele é side scrolling, né? Então, você não anda pra cima e pra baixo, né? Igual num beat'em up, né? Você não tem isso. Você anda de um lado pro outro, mas você não tem profundidade de tela, tá bom? E aqui, ó. Assim que eu acabei o prólogo, né? E esse capítulo 1, vamos dizer assim. Eu entro aqui na tela de training. Que ele vai me ensinar o básico do treino. Depois do dagger, né? Que é a dagger, no caso. Que são as faquinhas, né? Pra jogar como é que faz. Depois do claw, que é o que? É a garra pra você pegar e ir subindo nas plataformas. Ele vai pegar na meio Batman aí, né? Do Mega Drive, tá bom? E aqui, a técnica de evasão. Que é a técnica de esquiva, né? No caso. Que eu já até fiz. Mas aqui são treinos específicos. E aí você vai ganhar lá. O training bônus. O 200. Vermelinho. Não tô atrapalhando. Olha lá. Tá vendo? Shadow Strike Acquired, né? É a condição que eu tenho que fazer pra desbloquear. E aí eu ganho 200 vermelhinho ali. Que é a moeda, vamos dizer assim, que eu vou ter pra fazer os upgrades. Tá bom? Então vamos lá. Vou cortar aqui agora e mostrar pra vocês um pouco mais do jogo. Bem, agora é uma fase que você tem que ter habilidade de plataforma. Eu vou pular aqui. Eu tô indo lá pro ninho do Dark Raver, que é o vilão. Só que na verdade não é só habilidade não. Nossa, essa aqui a tela anda, né? Então não dá pra vacilar. Nossa, sai de fora. Sai de fora. As pedras aí. Eu já morri um milhão de vezes. Morri um milhão de vezes aqui, galera. Sério. Ó. Ó os caras chegando. Ah! Da o dash. É o que ela falou. Eu vou cuidar enquanto você vai pro outro lado. A ideia aí é essa, tá? Nossa. Um minutinho que eu segurei ali. E me lasquei. Agora eu já acostumei um pouquinho com a fase. Mas é chato pra dedéu. Aí deu uma câmera lenta. Aí, beleza. Oh! Mas é muito ruim. Tava bem no finalzinho, tá? E aí volta tudo. É assim que funciona, né? Não vou ficar atentando aqui. Era só pra vocês entenderem um pouco da perspectiva desse tipo de fase. Bora pra... Não é o chefe ao final. É um boss, mas com uma outra dinâmica que é exatamente no final dessa fase. Você enfrenta lá a marionete morre, né? Que é um mesh, assim, vamos dizer. Que o Dark Raven fez. Tá bom? Um cenário lindo, maravilhoso. Bora pra lá. Bem, aqui ó. Tô chegando no império, né? Da marionete. No Puppet Empire. E aí eu tô atrás do Dark Raven, sempre, né? Vamos pular aqui a história. Aí ele vai, né? Aí a menina... É, eu tô aqui. Isso aqui aí começa. Vocês veem que aqui, ó... Vocês podem ver que é uma outra perspectiva de combate, tá? Sai fora, sai fora, maluco! Sai fora, maluco! Aqui, na verdade... Eu vou ter que enfrentar ele de cara, né? O que eu vou fazer, na verdade, é enfraquecer ele. Ó, sai fora dessa mão meio Thanos, Marvel vs. Capcom, né? Eu tô parado aqui porque eu não tô nem aí pra esses caras, não. Eles já vão tomar umas mamucadas lá, lá. O cara já... Já esculhamos. Ó, bora. Correu. Isso. E a menina vai falando, mas é inglesa. Ela vai falando... Ó, meu filho! É a mão, é a mão. Pega a mão do moleque. Uh! Ah, não! Aí, ó. Ataque a hand. Aí, ó. Vou bater nessa primeira porque ele tava na outra. Mas tem que bater com um forte. Olha lá. Corre, corre! A outra, a outra. Vamos na outra, vamos na outra. Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Caramba, eu vou descer aqui um pouquinho a minha câmera. Tá? Pra vocês verem. Ah, agora sim. Agora ataca aqui, ó. Já que você... Né? Aí é a única vez que eu tirar a life. O life dele lá embaixo. Tá bom? Eu fiz assim porque vocês não tão vendo o meu. Eu usei uma poçãozinha. E aí, aqui, ó. Eu não consigo entrar agora ali. Eu posso comprar ali no Potions. É... Com a minha moedinha azul. Tá? Eu tenho a moedinha azul ali, ó. 3.350, né? 3.250, né? E tenho 4.374. O 4.000 e tanto é vermelhinho. É pra upgrades. O azulzinho é pra comprar poção ou pra reviver. Quando ele morrer não dá game over. Ele revive. E as poçõezinhas que eu tô falando são aquelas ali, ó. Tem 4. Eu aperto pra baixo, ó. Tuf. Já completou ali o life, tá? Aquelas bolinhas ali, ó. Que eu tenho só metade da primeira amarela. É poder. Quando ela enche no 5, você dá um combo. E aí, agora sim. Agora eu vou sair daqui pra vocês verem lá. Olha lá, ó. R2 triângulo. Tá vendo? R2 quadrado, R2 bola. Eu aperto e ele dá um combo. Qualquer que seja. Tem combo com a adaga, etc. A adaga, que eu também não mostrei ainda. Opa, deixa eu sair fora. Essa aqui, ó. Tá? Ele ataca a distância. Tá bom? Deixa eu estourar a mão dele aqui. Ele vai... Vai sofrer. Ai, doé. Ai, doé. Vai ir na hora. Corre, corre. Corre, corre. Que ele vai cuspir a bola ali. Já me lascou. Pronto. Agora... Agora tá na hora de apanhar mais um pouquinho. Então aqui, ó. São todos os recursos, né? O que tava faltando no explicadinho, porque tava no início do jogo e não tinha habilitado, eu expliquei aqui agora, tá? Galera, é isso, né? Quem gostou, pega numa promo. Quem não gostou, deixa passar. Tá bom? Valeu demais, pessoal. Bem, pessoal. Então é isso. Espero esse explicadinho ter te ajudado a entender um pouco mais sobre o jogo Hidden Dragon. Se você gostou do vídeo, dá o seu like. Se você ainda não conhece o canal, se inscreve e ativa as notificações. Eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente pela sua audiência e até a próxima. Fui! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho